Bom, gente, na aula de hoje estaremos desenvolvendo derivadas parciais. Então, nós vamos fazer esse estudo, derivadas parciais. Bom, vamos representar aqui uma superfície no R3. Eu vou colocar aqui, você tem o X, tem o Y e tem o Z, certo? Vamos pensar aqui num plano que ele está aqui. Vamos botar assim um plano. Vamos representar assim um plano. Aqui é o plano... Esse plano é um plano cujo Y é igual a Y0. Quer dizer, esse plano é um plano que está paralelo ao plano XZ. Então, aqui tem um plano XZ, esse plano Y é igual a Y0, é um plano paralelo ao XZ. Perfeito? O que significa que quando eu pego aqui pontos desse plano e procuro o valor de Y, quer dizer, é evidente que qualquer ponto do plano, se eu rebater aqui no plano XY, ele cai aqui. Vai caindo sobre essa reta, esse plano também continua. E quando você transladar, ele vai ter exatamente essa coordenada aqui Y0. Beleza? Agora, nós vamos representar aqui uma superfície. Vamos pensar aqui numa superfície onde eu tenho uma forma mais ou menos assim. Tá? Beleza. Então, imaginando que esse plano corte a superfície lá em um determinado local, aqui em um ponto, vamos supor que o corte do plano com a superfície, que é essa daqui, vai gerar essa curva aqui. Então, essa curva é a curva do plano Y igual a zero com a nossa superfície, que eu vou definir aqui, que eu vou definir aqui, essa superfície, com uma superfície Z, certo? Onde o meu X, porque na realidade essa curva aqui, ela está sobre o plano Y igual a Y zero. Então, conforme eu vou correndo pontos aqui, o meu X vai variando. O meu Y, vamos imaginar que eu pegue aqui, então esse cara aqui é um X arbitrário. Se esse ponto estivesse aqui, seria outro X. Se esse ponto estivesse aqui, teria outro X. O Y zero, quando ele cai aqui, é sempre Y zero. Então, esse ponto aqui, X, Y zero, representa a função Z. Z é X, Y zero. Ok? Bom, se nós, por exemplo, particularmente pegarmos o ponto X, Y zero, está aqui e traçarmos uma reta que tangencia esse ponto. Então, essa reta tangencia a essa curva, curva definida pela interseção do plano Y zero com a superfície. E tangencia, se essa curva aqui está na superfície, ela tangencia a superfície. Então, quando eu traço essa reta, vamos fazer isso aqui. Quando eu traçar essa reta, essa reta vai interceptar o plano XY aqui em um determinado ponto. Cortou aqui. Então, vai haver um ângulo entre o plano e a reta que vamos chamar de θ. Certo? Então, há esse ângulo aqui. Então, essa aqui é uma reta tangente à superfície. Tá? Isso aqui, ó, é uma reta tangente à superfície. Superfície. Essa superfície é a superfície Z, né? No ponto X, Y zero. Então, o que que consiste, por exemplo, como é que eu consigo determinar essa tangente de θ? Evidente que, se esse meu X é variável, eu vou tendo, de acordo com o ponto aqui, eu vou tendo nova reta tangente, certo? E novo ângulo θ. Então, isso aqui vai variando. Então, quando a gente faz a derivada dessa função Z, por exemplo, a derivada da função Z. Deixa eu colocar assim, em relação a X, porque a X é a variável. Então, eu estou derivando Z em relação a X. Ou, a gente pode estar chamando assim, ó, a derivada de F, considerando F essa função Z em relação a X. Ou, derronde F, né? Derivada da função F em relação a X. Quer dizer, pensando nisso aqui, né? Como uma função. Então, o que que acontece? Quando você tem, exatamente, essa derivada de F em relação a X, essa derivada da função Z, né? Dessa função em relação a X, vai representar a tangente desse ângulo θ aqui. Certo? Então, é lógico que isso aqui, quando eu tenho aqui o X como variável, isso aqui vai representar uma lei. Vai me dar uma lei dependente de X. Mas, se eu tiver aqui um ponto bem definido, vamos supor, eu tenho um X0 agora. Eu tenho um Y0. E esse ponto que está aqui, ó, certo? Se eu projetar ele no eixo Z, aqui, eu vou ter um Z0. Então, o X0, Y0, Z0 vai ser um ponto bem definido. Então, quando eu derivo F, tá? Em relação a X, num ponto X0, Y0, Esse ponto X0, Y0 é um ponto que tem um valor aqui numérico, X0, Y0. Evidente que o Z depende de X0, Y0. Esse cara aqui já não é uma lei matemática. Já é exatamente a tangente dessa reta que vai tangenciar a superfície no ponto definido. Agora já definido. Então, a derivada parcial, ela faz exatamente isso aqui. Agora, você pode dizer assim, Ah, beleza. E se eu tivesse agora, por exemplo, o derron de F, derron de Y, onde a minha variação é Y, e o meu X agora é constante. Então, tudo isso que nós fizemos aqui, considerando um plano, como eu coloquei aqui, um plano Y0, o nosso plano seria em X0. É como se eu tivesse aqui, certo? Um plano, isso vai muito rabisco, hein? Um plano que ele é paralelo ao ZY. Então, quando eu fizer esse plano, eu vou ter na minha superfície um novo corte que será assim, ó. E aí, a minha reta tangente, ela vai passar aqui, cortar o plano X, Y, e o meu ângulo, por exemplo, aqui um ângulo alfa, esse derivado de F em relação a Y vai me dar a tangente de alfa, uma lei. Mas se eu tivesse ponto bem definido aqui, ó, por exemplo, derron de F de X0, Y0, agora, em relação a Y, eu vou ter a tangente desse ângulo aqui, alfa, né? Onde a minha tangente de alfa faz referência a uma reta que está cortando a superfície, certo? Pelo plano, agora, X igual a X0. Então, agora aqui, quem é constante é o X0. O meu Y, tá? O meu Y é que está variando. O meu X será sempre aqui, um X0 aqui. Bom, então, com isso, você tem ideias das derivadas parciais. Beleza? Bom, vamos agora fazer um probleminha aqui, um exercício, que eu vou dizer o seguinte. Olha só. Calcular, vou fazer aqui, ó, calcular a inclinação, a inclinação da reta, da reta, tangente, tangente a interseção, intersecção, vou dar assim, da superfície, da superfície, Z igual 4X ao quadrado, Y, menos XY ao cubo, com o plano, o plano Y igual a 2. No ponto, no ponto 3, 2, 48. Então, nós queremos exatamente aplicar aquilo que nós colocamos. Então, veja, o nosso plano é Y igual a 2. Então, quando eu digo o plano Y igual a 2, é que o meu Y é constante. Então, nós consideramos o Y constante. Então, quando a gente for fazer a derivada de Z, né, aqui, nós temos que derivar em relação a X, já que o Y é constante. Beleza? Então, nós vamos fazer a derivada da função em relação a X. Isso significa que quando eu olho para Z igual a 4X ao quadrado Y menos XY ao cubo, o meu Y é constante. Então, considero o meu Y constante. Então, eu vou até mudar aqui. Se o meu Y é constante com 4, então, 4Y é constante. O meu X ao quadrado é variável menos menos o Y é constante. Vou colocar na frente do X. Então, isso aqui é uma constante. Lembra que quando eu estou derivando uma função em relação a X, se isso aqui é constante, um K, então, esse 2 multiplico o KY, o 4Y, que é tudo constante, então, 2 vezes constante dá 2 vezes 4, 8Y, X, e aqui tira uma unidade, então, 8Y, X, menos, isso aqui é constante, derivada de constante X é a constante, menos Y, oculto. Então, nós fizemos a derivada de Z em relação a X. Só que ele quer determinar a inclinação da reta, que é a tangente do ângulo que essa reta faz com o plano, no caso, o plano XY. E, então, você vai ter que fazer a derivada de Z em relação a X no ponto que ele está definindo aqui, 3, 2, 48. Isso aqui é a derivada de Z em relação a X, onde eu tenho, vamos colocar aqui, o meu X, variável Y constante. Certo? Evidente que se o meu Y é constante, vamos pensar aqui no Y constante, se eu colocasse aqui o Y como 2, observe, eu vou ter 8 vezes o 2 X menos aqui o 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, você vai ter 16X menos 8. Isso aqui que eu digo que é a lei de todos os coeficientes angulares dessas retas tangentes à interseção da superfície com o plano Y igual a 2. Então, depende, vai depender do X. Agora, quando o meu X for 3, exatamente o 3, porque esse 48 aqui, ele não interfere na representação. quando o meu X for 3, então, eu vou ter 16 vezes agora o 3, 16 vezes 3 menos 8, que você, menos 48, certo? 16 vezes 3, não, menos 8, perdão, gente. Menos 8, desculpe, menos 8. Então, você vai ter 3 vezes 6, 18, 48, menos 8, dá 40. Então, ele está aqui dizendo o seguinte, que a tangente daquele ângulo lá que nós colocamos, por exemplo, θ, é 40. Então, se você quiser saber o ângulo, θ é o arco cuja tangente é 40. Então, tem que buscar na máquina de calcular, certo? Ou numa tábua aí de trigonometria. Então, nós assim conseguimos encontrar a tangente do ângulo. Beleza. Agora, seguindo ainda a nossa questão, como a gente pode estar determinando, por exemplo, a equação da reta tangente a Z, que é exatamente essa função aqui, a Z, nesse ponto, no ponto 3, 2, 48, né? Olhando para essa representação, o meu 2, tá? Aqui, é constante. Então, como eu escrevo a equação dessa reta tangente? Então, existe uma reta que tangencia, né? Por exemplo, quando nós fizemos aquela questão anterior, nós exatamente mostramos isso, né? Na folha anterior, né? Aqui, por exemplo. Deixa eu colocar aqui. Então, por exemplo, quando a gente colocou aqui, o meu Y é constante, então, havia essa reta, né? Aqui, há um ângulo, então, nós encontramos uma tangente desse ângulo. Mas, nós podemos encontrar exatamente a equação dessa reta aqui, quando o meu Y é constante. No nosso caso, aqui, ó, então, vai ser exatamente essa reta onde o meu Y é constante. E, nesse caso, é importante quando você está, por exemplo, no R2, né? Vamos supor que você tenha aqui o X e o Y, tá? E você tem lá uma, vamos pensar aqui numa parábola, tá? Você tem uma parábola, tá? E você tem aqui um ponto, esse aqui Y igual a X ao quadrado, Y igual a X ao quadrado. Então, você tem o 1, que é o X e o 4. Então, existe aqui uma reta que tangencia a parábola nesse ponto, um 4, e aqui existe um ângulo, um ângulo teta. Então, a tangente desse ângulo teta, que é o coeficiente angular da reta, é exatamente a derivada da função YF aplicado no X, que é 1. Então, a derivada da F é 2X, 2X, né? Quando você substitui o 1, no lugar desse, X fica 1, 2 vezes 1 dá 2. Então, essa é a tangente do ângulo que é essa reta, a tangente trigonométrica desse ângulo aqui, né? De uma reta tangente a X ao quadrado, F de X, F de X igual a X ao quadrado, né? Num ponto 1, aliás, aqui num ponto, vamos pensar num ponto 2, né? Porque eu botei 1, 4, não, num ponto 2, 4. Então, aqui 2, aqui 2, né? 2 vezes 2 dá 4, não seria 4. Mas aqui 2 ao quadrado é 4. Bom, e aí a minha equação da reta tangente seria Y menos Y₀, F' nesse ponto aí de X igual a 2, X menos X₀. Então, você vai ter Y menos 4, que é o Y₀, F' de 2, é 4, tá aqui, X menos 2. Então, você tem a equação dessa reta. Num R₂, ah, mas num R₃, certo? Você tem exatamente aqui o seguinte, como Y é a nossa função, Y igual a F de X, que é igual a X ao quadrado, quer dizer, então, nós vamos pensar no tridimensional para achar a equação dessa reta tangente à superfície como Z menos o Z₀, certo? Igual, aqui, tem tudo a ver com a derivada, né? Então, vai ser lá na nossa equação derivada, como a nossa derivada é em relação a X, certo? Porque o Y é constante, então, derivada em relação a X, do X₀ e Y₀ agora, porque é uma função com duas variáveis, e aqui, não era X? Aqui também é X, X menos o X₀. Então, a equação dessa reta tangente à superfície, ela tem exatamente essa cara. Então, como é que nós vamos escrever essa equação? Então, veja, Z menos o nosso Z, que está aqui, representado aqui, nesse termo, né? No ponto 3,2, 48. Esse é o Z. Então, Z menos 48. Qual é a derivada que nós fizemos em relação a X de X₀, Y₀? Foi derivada de Z em relação a X desse cara aqui, 3,2. 3,2, 48. Mas, a gente está usando 3, X₃, Y₂. Então, deu 40. Então, isso aqui, que é a tangente, o coeficiente angular, a tangente de θ é 40. E o outro será X menos o X₀. Quem é o nosso X₀? O nosso X₀ definido aqui é o 3. Certo? Então, nós vamos ter. E aí, é interessante que você observe o seguinte, que você tem aqui Z em função de X. Então, vamos colocar assim, é Z igual, posso passar para lá, 48 mais 40 X menos 120, né? Z igual 48 mais 40X menos 120. E o meu Z passa a ser 40X 120 que é menos, 120 tira 48, 10 tira 8, 2, 11 tira 4, 7, então, 2, 8, 10, 8, 4, 12, então, menos 72. Então, veja que o Z depende de X, porque há variação em X. mais, nós temos que ver que o Y, tá? Necessariamente, tem que ser colocado, o Y igual a 2, quer dizer, para você compor exatamente a lei, a lei da reta. Então, Z igual a 40X de menos 72, e como nós consideramos sempre o Y igual a 2, né? constante, então, aqui nós vamos dizer para todo Y igual a 2, o nosso Z vai ser 40X menos 42. Então, na medida que nessa reta eu atribuo um valor para X, eu vou encontrando o Z, e o Y sempre será 2. Então, essa é a equação da reta tangente a Z nesse ponto 3, 2, 48. bom, gente, é isso, né? Esperamos que, com esses rabiscos, a gente possa ajudar vocês aí nas nossas aulas do dia a dia, né? De cálculo, presenciais. Um grande abraço e até mais. e até mais.